Olá, crianças! Agora eu vou explicar e mostrar a nossa avaliação de artes. Olha só a nossa avaliação de artes. É sobre o dia da Páscoa. Meu benzinho, enfeite o ovinho de Páscoa com bolinhas coloridas de papel. Não esqueça de colorir. Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Eu trago em meus achados e perdidos o ovo de chocolate, simbolizando a fartura, a compreensão entre os povos. As palavras de fé em Deus. Olha só o coelhinho falando isso para nós. E aqui está o ovo. Vocês vão fazer bolinhas. Vocês podem fazer as bolinhas com papel colorido ou a mamãe pode recortar no formato de um circo. E vocês vão enfeitar o ovo e depois vão fazer um lindo colorido no ovo e no coelhinho da Páscoa. E tem aqui, ó, Feliz Páscoa. Vocês também podem pintar. Lembrando que é para pintar com vários lápis para ficar bem colorido. Não é pintar só com um não, viu? Tá certo? Essa é a nossa avaliação de arte. Eu quero ver bem caprichado. Tá bom? Tchau!